Imagine um passeio, imagine uma viagem dos sonhos, aquela viagem que você planeja, aquela viagem que você espera. E agora que nós estamos sem viajar, e quanto bem fará uma viagem, né? Imagine uma viagem de férias, que você prepara, que você vive quando chega o dia da viagem, com intensidade, todos os momentos, todos os instantes dessa viagem, você quer ver tudo, tirar fotografias, aproveitar o máximo esta viagem. Sabendo o dia que você vai e o dia que você vem, o fim da viagem é que torna essa viagem maravilhosa, o fim torna essa viagem saborosa, porque você sabe que você tem ali um período para desfrutar, e chegando o dia de voltar, você volta, você volta para casa. E a mesma alegria da viagem, o voltar para casa também é muito feliz. A gente fica com vontade de voltar para casa, né? A gente fica com o desejo de estar no nosso quarto, de voltar, de estar na nossa casa. É maravilhoso viajar e é maravilhoso voltar também. A vida é assim, como uma viagem. É o fim desta viagem, que nós chamamos de morte. É que faz dessa vida ser uma vida maravilhosa. É que nós aproveitamos cada instante e cada momento. E que nós sabemos que cada instante deve ser aproveitado. Imagine um passeio sem fim. Imagine uma viagem de férias sem fim. Seria um tédio. Não seria uma viagem boa. Ter um dia de voltar é que faz a viagem ser boa. Ter um dia de voltar para casa é que faz a viagem dos sonhos. Agora, se essas férias, se essas férias, esse passeio não tivesse fim, seria uma... Chegaria um momento que você estaria cheio. Então, voltar. E o voltar para casa também faz um bem enorme. Por isso que viajar é muito bom. A vida é assim. Nós vivemos como se estivéssemos em uma viagem, sabendo que haverá um fim. Mas o voltar também é maravilhoso. Voltar para a casa do Pai. Ter presente a vida nos ajuda a entender que é um presente de Deus que nós cuidamos nesta viagem. Eu escutei de um padre jesuíta, eu acho, que disse que a pergunta que devemos fazer não é se há vida após a morte, é se há vida antes da morte. Está nas nossas mãos esta vida. É a vida antes da morte que está nas nossas mãos. Que nós devemos cuidar. Cuidar com toda responsabilidade. Sempre que você fizer essa pergunta, ah, a vida após a morte, inverta a pergunta e se pergunte, ah, a vida antes da morte? Que é a nossa vida? Que é a nossa existência? Que deve ser cuidada? Que deve ser vivida em Deus? Quando a gente compreende assim, é óbvio que nós vamos ter mais responsabilidade nas nossas atitudes. É óbvio que nós vamos ter mais juízo. Não vamos estar perdendo tempo. Porque certas perdas de tempo que nós temos é porque nós não acordamos para a vida, não despertamos. E aí se perde tempo em coisas vãs. Perder tempo em coisas vãs, mas superficiais é como não se vivesse. É vida perdida. Podem até achar que está no melhor dos mundos, vivendo o melhor que a vida oferece, mas é vida perdida. Agora, uma vida consciente em Deus, que a vida nos oferece maravilhas e que nós devemos agir com ética, responsabilidade, honestidade, essa é uma vida realmente que vale a pena, que vale muito a pena. Porque nós caminhamos para Deus numa vida que Ele nos deu como presente para alcançar o nosso fim. Eu gosto muito da pergunta, por que estou nesse mundo? Para alcançar o nosso fim. E a palavra defunto, o que significa a palavra defunto? Aquele que alcançou o seu fim. alcançar o fim. Nós estamos aqui para alcançar um fim e com êxtase, e com louvor, alcançar o nosso fim. A morte é a maior pedagoga da vida, é o que torna a vida mais bela, é a morte. Eu chamo, por isso que São Francisco chamava de irmã morte, eu chamo de a pedagoga. Eu chamo a vida de pedagoga, aquela que ensina. Porque diante dela, diante deste fim, que se apresenta, nós olhamos a vida com outros olhos. Agora, se nós não temos o fim diante dos nossos olhos, aí se vive a vida de qualquer jeito, de qualquer maneira. Como se a gente fosse viver para sempre. Mas, a certeza do fim não é para nos aterrorizar e não amedrontar, não, jamais. É para tornar a vida saborosa. É para tornar a vida maravilhosa. Como num passeio, quando você sabe o dia de voltar, todo aquele passeio é maravilhoso. E o voltar também é maravilhoso. Então, ter o fim, contemplar, e aí a igreja, como a igreja é sábia, tem uma liturgia, que é essa liturgia, os fiéis defuntos, ou de finados, finados, para contemplar, para nos colocar diante dela. E para rezarmos por aqueles que já partiram. Por que rezar por aqueles que já partiram? Porque nós somos uma única igreja. Tanto nós que estamos aqui, que chamamos a igreja peregrina, como aqueles que estão na igreja purgativa, o purificante, o purgatório, e a igreja triunfante, forma a única igreja. peregrinante, somos nós que estamos peregrinando. Purificante, aqueles que estão no purgatório, e triunfante, que habitam a corte celeste, mas formamos uma só igreja. E na Santa Missa é o lugar primordial para vivermos esta única igreja. É na missa onde essas três dimensões de uma mesma igreja se unem de forma perfeita. É na Santa Missa. Olha que grandiosidade, vocês já tinham escutado sobre isso? Que é na Santa Missa que os céus e a terra se encontram, e formamos o único coro para adorar o único Deus. Sobretudo quando a gente reza o santo, o santo, o santo, quando a gente canta o santo, o santo, o santo. Se tem um momento que é o ponto alto desta união, é no santo, santo, santo que a gente canta com toda alegria e entusiasmo. Nesse momento nós nos unimos à igreja triunfante. Nós, à igreja peregrina, nos unimos à igreja triunfante. Nós nos unimos aos nossos antepassados. Essa é a única forma de nos unirmos aos nossos antepassados falecidos. É na Santa Missa. Não existe outro não. Ah, eu quero ter contato com meus antepassados. Não. É na Santa Missa. Dessa maneira. Em união de oração. Quando a igreja se une com numa única igreja as três dimensões da nossa existência. Isso é maravilhoso. Isso é comunhão. Por isso que é revigorante estar numa missa. Por isso que é divino estar numa missa. Por isso que quando vocês saem da missa dizem, nossa, como eu sinto paz. Como eu sinto coisas boas quando eu saio da missa. E deve dar a tônica da sua existência. Da vida que você tem responsabilidade sobre ela. Você tem responsabilidade sobre a sua vida. Fazendo sempre essa pergunta que eu disse para vocês. Há vida antes da morte? Eu posso dizer que estou vivendo? A gente leu no Evangelho a importância da vigilância. Feliz os empregados que somos nós. Que o Senhor encontrar acordados quando chegaram. Estar acordado está despertos para a vida. Está nesse estado de compreensão do que é a existência. Feliz os empregados que somos nós. Que o Senhor os encontrar acordados quando chegaram. Em verdade eu vos digo Ele mesmo vai singir-se e fazer-o sentar a mesa e passando o servirá. Essa imagem é belíssima. Imaginar o Senhor se colocando um avental singir aqui na nossa linguagem e colocando um avental para nos servir. Que imagem. Esse é o céu. O Senhor Ele próprio vai colocar um avental para nos servir a mesa. É uma imagem. Uma imagem belíssima. Eu termino com a frase do Salmo que é tão intenso também e tão lindo. A liturgia está belíssima. Diz aqui no Salmo o salmista que no Salmo 114 o salmista diz ao Senhor eu peço apenas uma coisa e é só isto que eu desejo habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida. saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. Esse é o desejo e deve ser o desejo de todos nós. Habitar o santuário do Senhor saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. para sempre seja louvado. Amém.